Fala galera, tudo bem? Beleza? Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai pegar ele, o Super Notebook Gamer ROG Strix Scar 18, e a gente vai abrir ele e analisar a construção interna, ver como é que são esses dissipadores. A gente já fez um review dele no canal, review, unboxing, análise inicial, fez testes em games, já teve outro vídeo fazendo testes de stress e vendo as temperaturas máximas de GPU e CPU, as temperaturas máximas internas, se deu throttle no processador ou não, e olhando a temperatura externa com a câmera térmica pra ver se aqui no teclado ficou muito quente, as saídas de ar ficaram muito quentes. E agora nesse vídeo de hoje, a gente vai pegar e desligar ele, e a gente vai pegar e ó, ou vou abrir, vamos abrir o bicho e ver como é que é a construção, como é que fizeram pra deixar esse negócio aqui com uma RTX 4090 e o i9, 14900H, sem esquentar muito. Esquentar esquenta, mas não chega a dar aquela prejudicada, monstra no desempenho. Isso eu tô muito curioso pra ver, principalmente porque a gente tem um dissipador aqui na parte de trás, que é fora a fora, cara. Então imagina isso aqui do lado de dentro, galera. Enfim, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, se gostar já sabe, deixa o like, se inscreve no meu canal, se junta a nossa atribunidade informática. E é isso aí, vamo lá? Muito bem, galera. Aquele golinho de café. E vamo lá então, mantinha na mesa, é pra ser manta anti-estática, mas eu acabei de puxar ela e deu uns estralos de estática, vai entender. Pior que tá dando estática mesmo, tá puxando tudo meus cabelos aqui, não vão ver. Caramba, meu. Vamo botar isso aqui na parede. Descarreguei, encostei ela ali na estante aqui, ó. Descarreguei. É verdade? Pra quem não acredita, é verdade. Tá, vamo começar a abrir o bicho. Tá desligado já. Bateria dele é interna. Vou ter que abrir aqui toda a carcaça embaixo. E eu acho que não vai ser o bicho pra abrir. Enfim, vou trazer vocês mais pra perto agora. Deu bem certinho o tamanho do notebook. Com a minha... O meu suporte aqui. A minha manta. São vários parafusos Philips. Vou começar pelo centro. Tomara que não seja muito parafuso com tamanhos muito diferentes. Porque isso é chato quando tem. Olha lá, cara, parafuso. Você tem um centímetro e meio, cara. Mesmo tamanho. Três no meio, no centro. Pensei que essa parte de cinza abria separada, mas não tem nada a ver. É só o design mesmo. Aqui, ó. Extremidade. Parafuso é igual. Vamos ver esse outro. Igual também. É bom ter um padrão. O que provavelmente não vai ser igual, vão ser esses últimos aqui. Porque a espessura do notebook aqui é mais fino. É. Isso aí mesmo. Só esses dessa linha aqui. De baixo. Vão ser parafusos mais curtos. Não só mais curtos, como o diâmetro também é inferior. Aí tem diferença. Os dois no meio e o externo aqui. Da borda. Não tem. É só especificamente. Esse parafuso aqui é o único diferente. Desses aqui. Tem que ficar ligado. Bem, vamos lá. Tem que analisar aqui a construção em cima. Para ver como é que eu posso fazer a abertura. Teclado é embutido. Olha, galera. Isso aqui é bom ficar de olho, tá? Quer dizer que eu não preciso tirar o teclado agora. Aqui em cima. Para continuar abrindo o notebook. É só tocar a ficha aqui mesmo. E vai ter que ser na base da pressão. Vou fazer uma forcinha aqui. Esse plástico é bem duro. Quando tem uma trava plástica, o negócio é grosso. É rude. Não vamos pensar besteira, né, cara? Isso aqui me falta. Não se pensa nada de mal para a vida de ninguém. É uma travinha plástica. Beleza. Aqui tá ficando meio chato. O notebook desse calibre aí sempre dá uma aflição lá de abrir. Não adianta. Foi, galera. Carcaça saiu inteira. Olha, a gente já consegue ver inicialmente ter uma fita aqui de alumínio. Para fazer uma espécie de blindagem. Ou até uma ajuda em dissipação. Mas acredito que não. Mas é nessa parte superior. Onde é que tem a maior parte de dissipação. Caramba, galera. Aí é uma coisa que eu não esperava, cara. A gente tem três fãs dentro desse bicho. Um fã, dois fãs. Que seria algo tradicional. Agora aqui no meio tem mais um fã, cara. Mais um... Todos eles são fãs blower. Aqui puxam o ar assim de cima. E empurram ele para as laterais. E aí tem um menorzinho aqui no meio, cara. Meia xaria. Que doideira. Gostei de ver. Uma coisa mais curiosa ainda também. Eu vou deixar assim, ó. Para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Como é que... Vocês vão ver com a mesma visão que eu. Coisas curiosas aqui. Que é a primeira vez que eu estou vendo em um notebook. Vocês estão vendo como o corpo aqui, dessa chapa... O corpo geral desse fã é muito maior que esse. Até a chapa. Essa chapa aqui também. Tudo ajuda em dissipar calor. Então quanto mais material tem, melhor. Achei curioso desse lado aqui ser maior que esse. Nos testes de temperatura que a gente fez com esse cara. Deu para ver nitidamente que a construção. O arrefecimento do lado da GPU. Era bem mais avantajado. Só nos testes de temperatura que a gente fez. O lado de GPU parecia ser mais bem construído. Mais avantajado do que o lado de arrefecimento do processador. E eu acho que isso aqui vai se confirmar fácil agora. Na verdade se confirma fácil. Porque claramente esse lado aqui é da GPU. O arrefecimento. E esse lado aqui é de processador. Olha só galera. No lado da GPU a gente tem um cooler. Dois coolers. Uma chapa de dissipação aqui embaixo dos heatpipes. Que é maior. E mais grossa. E tem um bom volume. Uma boa quantidade de heatpipes. Que passa aqui em cima. Vamos ver. Exclusivamente. Um. Dois. É. Até que exclusivamente são dois. Mas daí tem mais. Um. Dois. Que é compartilhado com o processador. Três. E quatro aqui em cima. Que é um que atravessa fora a fora. O corpo todo do launchbook. Um heatpipe só nessa linha final aqui de dissipação. Que loucura né. Já o processador a gente vê aqui ó. Tem um heatpipe exclusivo pra ele. Que vem aqui no fim. E dois que ele compartilha com a GPU. Além de propriamente. A própria chapa aqui que vai em contato com o processador. Ela é mais fina e menor. Tem menor área do que essa. Que vai aqui na RTX 4090. Que legal de ver isso aqui agora galera. Porque. A gente fez o teste de temperatura. E viu lá. Nas leituras. A gente viu que quando eu comecei os testes de temperatura. Naquele vídeo anterior. Eu comecei estressando só a placa de vídeo. Então a GPU tava 100% de uso. E ela tinha boas temperaturas. Ela tava em 76 graus. A temperatura de GPU. A máxima foi 77. Só que ao mesmo tempo que aqui. Só a GPU tava em 100% de uso. A 77 graus Celsius. O processador tava com 11% de uso. Só pra acompanhar aquele teste. Eu não tava estressando o processador ainda. Então ele tava com uso baixo. Cotidiano. De 11, 14%. Só que ele tava pegando. 95 graus Celsius. Chegou até a bater 100 graus. E a gente ficou até assim né. Ué mas por que? Não tem lógica. Eu não tô nem estressando ele. Como é que ele tá mais quente que a GPU. E isso aqui começa a fazer um pouco mais de sentido. Olhando agora né. Como que é construído. A GPU tem dois fãs específicos pra ela. Então tem um cara aqui pra fazer um fluxo de vento aqui ó. Diretamente aqui. Além desse. Pra soprar os dissipadores na saída. Mas esse menorzinho aqui. A função específica dele é pra passar reto aqui no GPU ó. E vir pra fora o vento dele. E aí a GPU tinha esse arrefecimento exclusivo. De airflow. Passando nessa linha. Isso aqui não vai fazer uma curva. Quer dizer. Até pode fazer. Mas a tendência é que venha pra cá. E faça a saída. Então tava resfriando a GPU. Só que a GPU esquentava. E ela compartilha dois heatpipes. Com o processador. Então esquentava a GPU. Esse calor ele ia pra esses heatpipes. Todos eles. Como dois são compartilhados. Vinha o calor aqui em cima do processador também. De tabela. Como eu falei no vídeo de teste de aquecimento. Aí o processador tem o heatpipe exclusivo dele. Que chega aqui nas aletas de alumínio. Pra dissipar. Tem o cooler dele. Que tem uma região maior. Mas que não dá tanta conta quanto esse circuito aqui. Nessa construção aqui. Porque o dissipador é mais fino. Tem menor área. Já tem lá embaixo. O dissipador base que encosta no processador já é menor. Então já vai espalhar mais. Diretamente pro heatpipe. Heatpipe vai trocar calor. Só que não parece ser tão suficiente isso. Se a gente tivesse mais um cooler exclusivo. Se fosse meio que quase espelhado né. Claro que daí tem que... Comparia mais espaço né. Se tivesse isso aqui também aqui no processador. Com certeza iria resolver. Talvez não 100%. Mas iria melhorar muito. Essa questão da temperatura que foi maior no processador. E deu CPU Trottling. Ainda que foi bem pequenininho. CPU Trottling. Aquela limitação do processador foi 2% que deu no nosso teste. Mas gostei de ver agora. Esse aqui eu não esperava mesmo tá. Esse do cooler aqui. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. O que a gente mais tem aqui? Aproveitando já que a gente abriu. Eu queria focar mais no arrefecimento. Porque é uma coisa que me interessa bastante. A gente tem 32 GB de RAM. DDR5 aqui. De 5600 MHz. Dual Channel. Se tratando de DDR5 é um Quad Channel. Mas funciona como um Dual Channel DDR4. Não vou entrar em tantos detalhes. Tem dois módulos de memória. 2x16 GB. E tem dois módulos pra fazer upgrade né. Não tem memória RAS soldada na placa. Isso é um ponto bem positivo. Muito, muito bom mesmo. E dá pra mudar isso aqui. O cara não tá preso com memória soldada na placa mãe. A gente tem dois slots NVMe. E esse notebook ele vem com dois SSDs NVMe. De 1 TB. De armazenamento. E eles já vêm pré-configurados em RAID 0. Esse RAID 0 faz com que o sistema use os dois. Simultaneamente pra gravar arquivos. E some também as capacidades. Então vai ser 2 TB de armazenamento. Ah lá. E isso continua igual. Só que o sistema usa esses dois SSDs em simultâneo. O sistema faz a gravação de arquivos em simultâneo. Por exemplo, se eu quero gravar um vídeo. Salvar um vídeo. Eu vou gravar metade do vídeo no um. E metade do vídeo no outro. Dando um exemplo mais palpável. Isso faz com que a gente ganhe performance. Os dois SSDs podem trabalhar com a máxima velocidade deles. Em simultâneo. Então somam-se velocidades. A desvantagem disso aqui é que se eu corromper algum arquivo no SSD 1. O do SSD 2 também vai ficar inviável. Vai ficar inválido. Então se estragar um SSD aqui. Eu vou perder o que eu tenho no 2 aqui. Esse é um ponto que a gente fica com o pé atrás. Claro, não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite. Mas, por exemplo, pra usar se fosse um servidor. Esse aqui não é o sistema de RAID utilizado profissionalmente. Por conta dessas falhas que podem ocorrer. Bem, aqui embaixo a gente consegue ver os falantes também. Dá bastante destaque. São bem grandes. Tem uma potência boa. A bateria também é bacana a capacidade dela, tá galera? É uma bateria de 90Wh. É bastante coisa. Claro que o hardware aqui tem um consumo maior. Mas não deixa de ser uma bateria que tem uma capacidade boa. É o dobro de capacidade da bateria de um Hogelay. Ou de um Steam Deck. É o dobro. Um pouquinho mais que o dobro ainda. Só pra ter uma ideia. Só que não vai ter o dobro de duração, o dobro de autonomia do que um Steam Deck e um Hogelay. Porque esse hardware aqui consome mais, né? Que tem uma 4.090. Imagina. Bem legal, galera. Gostei de ver. Achei interessante de ver também que... Até que sobra um espaço bom aqui embaixo, né? Aqui é um notebook de 18 polegadas. Ele é bem grande. Mas tem uma folga ainda pra componente aqui, né? Talvez não seria loucura ter feito mais algum cooler aqui em algum ponto pra ajudar a refrigerar. Ou não um cooler, mas ao menos um dissipador realmente maior na parte do processador. Ia deixar o negócio quase que as mil maravilhas. Aqui também, né? A gente tem essa placa auxiliar que tem duas portas USB-A. A gente vê que até sobra um espaço legal. Poderia ter mais alguma porta USB, algo a mais, né? Ele tem um total de quatro portas USB. Dois USB-A e dois USB-C. Um notebook dessa faixa de preço, desse nível aí, parece que é até pouco, né? Até pouco. Eu poderia ter uma portinha a mais. Espaço pra colocar aqui teria. Então seria algo impossível pra equipe aí da Asus. Rug. Menos em geral, muito legal. Muito bom. Gostei. Gostei muito de ver. Esses três fãs aí me conquistou, cara. E esse, galera, é o tal do Rug Strix Scar 18. Por dentro, cara. Monstruoso. Gostei muito. Sistema de arrefecimento, principalmente da GPU, nota 10. Muito bom. Tanto é que ela ficou em teste de estresse. Imagina uma GPU aqui dentro. Consumindo 175 watts. 7, 10 minutos. Blá, blá, blá. Com máxima de 77 graus Celsius. Vou reclamar do quê? Muito bom. O que vocês acharam, galera? Deixa nos comentários que eu quero saber também. Tudo mais, é isso pro vídeo de hoje. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho